Fala pessoal, tudo bem? Hoje, segunda-feira, a segunda-feira... Segunda-feira, a segunda-feira... Agora são umas de meia, três horas atrás... E está aqui numa casa, que eu não vi o meu... Onde que ele está? Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o meu filho de dois anos... Já vai ser o meu amigo... Fala pessoal, tudo bem? Hoje, aqui no Boa Navíta Ribeirão... Estou aqui com dois parceiros meus... Vocês estão ali embaixo... A gente veio fazer uma visita numa casa aqui no Boa Navíta Ribeirão... Aqui na zona sul de Ribeirão Preto... Uma casa sobrada... Com 256 metros de construção... E 250 metros de terreno... 250 e uns quebrados... Eu vou mostrar, vou começar aqui de cima... Vou aproveitar que eu estou aqui no andar de cima... Vou mostrar para vocês a área aqui... É uma casa que tem três suítes no andar de cima... Tem dois espaços embaixo que dá para transformar em dormitório também... Com um banheiro compartilhado... Uma suíte master ali bem bacana... E um espaço... Uma área de churrasco ali bem legal também... Só que é uma área de churrasco se a gente faz queira... Precisa dar um jeito de fazer uma instalação ali... Vou mostrar para vocês... A casa ficou bem bacana... Tem algumas coisinhas que talvez eu mudaria... Mas a casa ficou bacana... Dá para a gente fazer uma adaptação bem legal aqui... Bom, vamos começar... Deixa eu virar a câmera aqui... Bom, antes de mais nada... Curte, comenta aí... Dá uma forçada para a gente... E se você gostar do vídeo... Compartilha também com a galera aí... Com seus amigos... Eu tenho certeza que alguém aí do seu lado... Está procurando uma casa... Está precisando de uma casa bacana... Nas alunas de Ribeiro Preto... E essa casa aqui pode ser a casa... Tá? Vamos começar? Olha... Aqui... É a frente da casa, tá? A gente já começa aqui com uma varanda bem espaçosa aqui... Ali está meu sócio... Maurício... Que é a varanda aqui... A gente tem... Vaga de garagem para quatro carros... Dois cobertos... Dois cobertos... Aqui... A gente tem acesso a um dos dormitórios... Uma das suítes... Tá? Com vista para frente da casa... A uma suíte bem espaçosa também... Ela foi bem aproveitada... Banheiro já com... Um box de vidro blindex... Tem ali o lixo... Já está com toda a iluminação da casa instalada... Ó... Com LED... E tudo mais... Pera aí... Que eu... Não queria... Tá vendo? Tá pronto... Só instalar os armários... Não está com os armários... Mas é só instalar... Tem aquecimento de água... Já tem um separador ali... Um misturador... De água quente e fria... Tem ponto também para fazer tanto a ligação... Com aquecimento solar... Quanto elétrico no chuveiro... Tá? Aqui... A torneia do monocomando... E... Bom... Vocês já viram aqui... Saiu aqui... Ó... Vamos ver... Está no banheiro... Tem um espaço aqui... Tem uma vitória... E... Uma varanda... Bem bacana aqui... Ó... Deve ter aqui... Ó... Um... Dois... Deve ser uns 5 metros... 5 por 4... 5 por 4... Mais ou menos... 5 por 3... Não sei... Aqui de frente... A gente já tem outro dormitório... Tá? Mesmo esquema... Basicamente o mesmo esquema... Também já com box de vidro... Bem... É bem ventilado... Tem uma janela bem grande ali... Com lixo aqui... Ó... Também misturador de água... Tá? Com espelho... Iluminação também... E também... Uma sacada aqui... Que dá de fundo... Pra... Casa... Onde a gente tem a visão da piscina ali... Ó... A piscina é bem grandinha... Viu? Em comparação com o que a gente costuma ver... Uma coisa legal aqui... A gente já tem obra... Já tem casa... Praticamente construída aqui do lado... No fundo... E do outro lado... Então... Você não corre o risco de ter aquela obra do lado da sua casa... Porque você já tem a obra do outro lado pronta... A obra desse lado aqui... E... No fundo também... Bom... Vamos entrar aqui... Ó... Que ali a gente tem... Também... O... A terceira suíte... Olha... Então... Aqui a gente tem a terceira suíte... Tá? Mesmo esquema também... Padronizado, né? Toda a iluminação já instalada... Espelho... Palpeira... E... O dormitório aqui... Não sei se vocês perceberam também... Aqui na parte de cima... A gente tem esses espaços... Onde você pode colocar o palpeiro... Ou às vezes fazer até um escritório também... Então... Tem bastante espaço aqui... Para você colocar... Muito armário... Se for o caso... Ou até mesmo... Fazer um escritório... Então... Você tem bastante espaço aqui... Para aproveitar... Se você souber aproveitar... Você vai... Transformar... Essa opção de casa aqui... Uma casa bem bacana... Aqui a escada... Tá um pouquinho suja ainda... Que acabou de ser entregue, né? Ainda precisa fazer uma limpeza... Geral aqui... Vamos aqui... Aqui a gente tem... O acesso... Tá? De entrar aqui na frente da casa... Você estacionou o carro ali... Entra aqui... E... Do lado aqui... Você tem... Dois espaços... Onde você pode... Pode ser... Que aqui seja... Um dormitório... Tá? Onde você tem... Um banheiro aqui... Com uma banheira... Com uma hidro... Um banheiro bem legal aqui... Espaço do box... Um espelho grande também... Já com toda a iluminação instalada... Com média... Espelho... Box... Hidro... Tudo com aquecimento também... O vaso sanitário já instalado também... Com a buchinha... Tá? É isso aí... Buchinha é bom... Pra... Limpar o bumbum... E... Aqui também... A gente tem... Esse... Esse espaço aqui... Essa sala... Pode ser... Um dormitório... Ou você pode até converter... Numa sala de TV... Tá? Você converte aqui... Numa sala de TV... Por quê? Vocês vão perceber... Que a parte aqui... Social da casa... No centro... Não é tão grande... Não ficou tão grande... Então... Você tem um espaço... Um pouco reduzido aqui... Onde seria a sala principal... Já está com toda... A instalação de iluminação também... Tá vendo? Quero colocar armários... Armários... Adaptar certinho... Os armários aqui... Pra aproveitar bem os espaços... Aqui você tem... Onde você cozinha... Onde é a cozinha... Na verdade... Aqui você tem... Uma dispensa... Só colocar umas cartilheiras aí... Fazer um armário bacana... Um espaço pra dispensa... Aqui... Apesar de você ter... Uma piscina bem grande... Uma piscina bem legal... Com cascata... E tudo mais... Você não tem a churrasqueira... Mas... Nada impede de você... Adaptar uma churrasqueira... Aonde vai ser... Não sei... Mas... A questão de... Colocar um arquiteto... Pra pensar... Deixa eu ver... Se eu consigo imaginar aqui... No caso aqui... Eu colocaria... Aqui dentro... Até pra você não ficar na chuva... Ou... Dependendo se você fizer... Uma área coberta... Você pode puxar... Talvez uma parte coberta ali... Coloca ali não... Mas ali não vai dar... Porque aqui ó... Tem um ponto do... Chuveirão... Aqui você tem a casa de máquina... Vamos lá... Me dei ideias... Onde poderiam ser... Onde poderia ser a churrasqueira... Vamos ver aqui... Na lateral da casa... Aqui ó... A lateral... Direita... Olhando de frente pra casa... Então a gente tem aqui... A área de serviço... Tá fechada... Tá legal... A pessoa que vier... Trabalhar aqui... Não vai... Tomar chuva... Você tem acesso... Pelos dois lados da casa... Os dois lados? Não... Porque eu tô conhecendo... Essa casa aqui... Junto com vocês... Tem... Ah... Então você tem acesso... Por ali... E tem acesso... Pelo outro lado também... Então você tem acesso... Pela parte de serviço... A parte lazer... Mas a pessoa não precisa entrar... Pela parte principal da casa... Precisa passar... Molhado... Dentro da casa... E tem a parte social também... Parou o carro lá... Entra ali... Vamos lá fora... Vamos ver se... Mostrar a fachada pra vocês... Laga de garagem também... Já iluminada... E com a campainha funcionando... Apertei esse interior... Bom... É isso aí galera... Vou finalizar... Já tá com o paisagismo pronto aqui... A iluminação ali também... Ó... Ficou bem legal... Ficou bem legal... Compartilha... Compartilha... Dá uma forcinha pra gente aí... Quer agendar visita... Quer conhecer pessoalmente... Essa casa aqui... Entra em contato... Ainda é de graça... Pra agendar visita... É um condomínio gostoso... É um condomínio que você tem no azer... Você tem segurança 24 horas... Você tem ronda 24 horas aqui... Você dá um apagadinho... Bonitinho... Tem piscina... Tem quadro de tênis... Tem quadro poliesportivo... O que mais tem aqui... Tem emprego... Tem até um mercadinho aqui dentro... Onde você compra com o aplicativo... Não sei se você já viu isso... Vamos rolar galera... Vamos rolar galera... Fui...